O mundo tem se preocupado com a contaminação da varíola dos macacos, uma doença viral que já registra quase 29 mil casos no mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, até o dia 5 de agosto, foram registrados 2.004 casos. A OMS definiu como possíveis formas de transmissão o contato físico pele a pele ou com lesões na pele, contato sexual ou com materiais contaminados 21 dias antes do início dos sintomas. Quanto aos sintomas, incluem, em sua maioria, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. Lesões na pele que se desenvolvem primeiramente no rosto e depois se espalham para outras partes do corpo, incluindo genitais. As lesões na pele parecem as de catapora ou da sífilis, até formarem uma crosta que depois cai. A varíola dos macacos tem características que se assemelham a outras doenças. Os exames de diagnóstico são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe, o LACEM, e enviados para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O Laboratório Central de Sergipe é uma unidade pertencente à Fundação de Saúde Barreiras Horta, que presta serviço à Secretaria de Estado da Saúde. Então, a gente faz a triangulação entre o LACEM, a Secretaria de Estado da Saúde e a unidade notificadora, ou município notificador. O que é que a gente faz? A gente, primeiro, verifica se o paciente atende a definição de caso. E os diagnósticos diferenciais a gente realiza aqui no próprio LACEM, que é herpes, a varicela, que é a catapora, e a sífilis, que tem os mesmos sinais e sintomas da monkeypox. Os resultados demoram cerca de três dias para serem liberados pela Fiocruz. Já quanto ao isolamento, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de até 21 dias. O superintendente do LACEM informou que, em breve, as amostras serão analisadas aqui mesmo em Sergipe. Nós já tivemos reunião junto com as vigilâncias, com o Ministério da Saúde. Todos os LACEMs receberão kits e insumos para fazer no próprio LACEM o diagnóstico de monkeypox. Isso foi numa reunião da Câmara Técnica, lá do Ministério da Saúde. E nós só estamos aguardando para começar a fazer aqui. Nós temos condições de pessoal, estrutura e equipamentos para fazer no próprio LACEM. Então, só faltam os insumos que são importados e estão sendo articulados com a Organização Mundial de Saúde para ser distribuído para todos os LACEMs. O diretor de Vigilância em Saúde de Sergipe, Marco Aurélio, explicou que o Estado tem se preparado contra a varila dos macacos através de um plano de contingência e informação para os municípios. Desde o início, a Secretaria tem lançado comunicações de risco, que são informes para os profissionais de saúde, para os serviços de saúde e para os gestores, informando como está andando a epidemia da monkeypox no Brasil e no mundo. Agora que a gente já tem uma circulação do vírus de forma consistente no Brasil, a gente já precisa montar todo um sistema de assistência a essas pessoas e identificação de casos. Então, a Secretaria recentemente organizou o seu plano de contingência, tem se reunido com os municípios para discutir como deve ser esse atendimento em cada local e o fluxo principalmente de coleta de exames e de notificação de casos. Na última sexta-feira, dia 12, circulou pelas redes sociais a confirmação do primeiro caso da varila dos macacos em Aracaju. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que não houve, até o momento, registro de casos confirmados pela doença na capital sergipana. Todos os casos que chegaram ao município de Aracaju são casos suspeitos. Nós enviamos a coleta do material de todos esses pacientes para o LACEN e o LACEN fará, no primeiro momento, um diagnóstico diferencial com a presença de outros vírus e será encaminhado todo esse material para a Fiocruz. A Secretaria atualizou sobre a atual situação da doença em Aracaju. Até o momento, Aracaju tem seis pacientes, já são considerados casos suspeitos, que já tiveram a coleta das suas secreções realizada. Estamos atualmente em investigação de mais um caso. Então, até o final do dia, nós teremos aí sete casos suspeitos. A orientação, que foi inclusive enviada através de nota técnica pela Secretaria Municipal de Saúde, é de que qualquer estabelecimento de saúde, seja público ou seja privado, uma vez que identifique um paciente como caso suspeito, notifique através de um formulário no Google Forms para a Vigilância Epidemiológica do município de Aracaju.